Gonçalo Quinaz aplaude salvação de Bruno Savate e deixa picada. Bruno Savate foi o primeiro concorrente salvo da semana, com 78% dos votos. Gonçalo Quinaz, comentador da TVI e amigo pessoal do Nortenho, não ficou indiferente à salvação do amigo e reagiu nas redes sociais. Dá trabalho, eu sei, mas eu não vejo só galas, eu vejo o 24. Uma vez mais está aqui a resposta àquilo que eu defendo desde o seu primeiro dia na casa. Felizmente 78% vê o mesmo que eu, começou por dizer Gonçalo Quinaz. Uma vez mais enquanto comentador o meu papel não é agradar a gregos e tranos, o meu papel é ser fiel aos meus princípios, às minhas convicções. E repor a verdade, a minha verdade, constatando factos daquilo que se passa na casa mais vigiada do país, rematou Gonçalo.